Dance se souber Mete bala, te amo, cheirosa, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo É uma porra nenhuma, só quer estoquear meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso que só fode comigo no pelo Mete bala, te amo, só quer Só me pode ter pedido na minha cama Joga essa roupa na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar gostando a broma E no outro dia liga e fala que me rouba Eu sou daquele beat, gosto assim Gosto, gosto, gosto assim Eu sou daquele beat, gosto assim Desenbola, bate, joga de like Devagarinho, 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 devagarinho Nessa virada do ano vamos fazer diferente Em vez de ir pular um antigo vou nessa casa Ter um peito se ouvindo fogo, já se me faz Balança malandra, pô tranca, não dá do lança Moça não se acanha, deita na minha cama e vai descendo Gostoso Gostosinho tu sai, 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 sai Mas postar foto não vai, 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 vai Se quiser me ver, bota no que jeito Mas tem que saber Vai gostar dos que maceta Pega bolado Bigode fino, cabelo na régua Marrentão posturado Hoje nada me afeta Vai o arpeito do lado Drama do maciço, pesa no pescoço Meu bolso malotado Então desce o bebê Quem mandou se apaixonar Pelo abdô de dentro Vai, cavalona desce, cavalona desce Vai jogando a bunda, faz o que o chefe te pede Cavalona desce, cavalona desce Vai jogando a bunda, faz o que o chefe te pede Aí Desenvolando Vai, vai, joga de ladinho Vai, 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 vai Joga, joga de ladinho É papo, 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 papo É coisa Gostoso, criada Ai, 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 bebe Toma e pode colher Quer sugar ou quer lamber Vai logo, quero meter Metei você Até o dia amanhecer Toma, 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 toma Gostei Joga na minha cara, vai Para o Venas, ao cabelo Deslizando Rebolando aquele gême Eu tô gostando Para o Venas, ao cabelo Deslizando Rebolando aquele gême Joga na minha cara, vai Pode ser que se apaixonar Vai, 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 vai Baixar no colo do Fuckman Se tem que se apaixonar Se tem que se apaixonar No colo do Fuckman Vai, 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 vai Vem, 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 vem Pega na minha, pega na minha bolas Vem no passeio do colher, colher Vem garotinho, toca, tchaca Vem no passeio Vem ser minha dona Pitbull de raça Dá pra sentadona Sentadona, sentadona, sentadona Fala que é sem sentimento Mas coração da paixão Sentadona, sentadona, sentadona Fala que é sem sentimento Mas coração da paixão Sentadona, sentadona, sentadona Fala que é sem sentimento Mas coração da paixão Vilaquece na cama, vem Ancia pra frente O dinheiro que tá na onda Agarrar no cabelo dela e manda Manda, vai Toma, 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 toma 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 Tu vai entender o poder dessa garota Vem da se ventila lá, mas bem melhor ser roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Vai, vai Taca, bata, posturado Vai, vai Aqui na penha tu fode com a bele Lá no barbado Tu bota o balão pra subir E vou lançar pro alto Que nem tu mata a vontade Que pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Sentando, sentando, sentando Faça bom amor que seja eterna, sacanagem Don't come with explanations That I didn't ask Don't come with crying and sorrow Don't ruin my night When you left I beg for your love In pro for your absence Now it's late You should go away Have a little respect I really mean it from the deep of my heart You'll never know How I need you Just walk away You'll never remember me Cause And I couldn't see You were there for me Was too drunk to realize You were here But I dreamed that One day My love could watch the shower away When I dance with you Only you Only you Forever My love You were a man for me I'm not your lollipop 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 I'm dangerous I'm not your lollipop 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 I'm dangerous I'm not your lollipop 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 Stop begging I'm not your lollipop 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 Move away Move away Want someone to hold me tight To kiss away All my fears in the night Want something that is real Don't want no Is my dreams Better lonely Than your love I've never been a lucky man Girls don't chase me They don't wanna stay Have a dream I don't want to share it with I feel so small In my life I work hard every day To become In what could ever be Now I wake up Grateful every morning With those who always help me I try my best And I don't lose my head I realize that I need a body I will do anything for your love I will do anything for your love I will cross through the fight for your love I will do anything for your love Dance se souber Mete bala Te amo Cheirosa Te amo Mete bala Te amo Te amo Te amo Uma porra nenhuma Só quer estoquei meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso Só fode comigo no pelo Mete bala Te amo Só quer Pode, 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 tripitirinho na minha cama Joga essa roupita na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar gostar na broma E no outro dia liga e fala que me ama Só naquele beat que eu estou assim Só naquele beat que eu estou assim Desenbola Bate Joga de leite Devagarinho 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 Nessa pirata do ano Vamos fazer diferente Em vez de ir pular Ontinha vou nessa casa Ter um peito ouvindo Pagos Balança malandra Por tranca não dá do lança Moça não se acanha Deita na minha cama E vai descer Tô Gostosinho Tu vai, 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 vai Mas postar foto não vai, 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 vai Se quiser me ver Bota no que jeito Mas tem que saber Ela gosta dos que maceta Pega bolada Bigode fino, cabelo na régua Marrentão posturada Hoje nada me afeta Vai o arpente do lado Drama do maciço Pés no pescoço Meu bolso tá lotado Então deve se ver Quem mandou se apaixonar Pelo abdô de dentro Vai, cavalona desce Cavalona desce Vai jogando a bunda Faz o que o champ te pede Cavalona desce Cavalona desce Vai jogando a bunda Faz o que o champ te pede Desenrola a bunda Vai, vai, joga de ladinho Vai, 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 vai Joga, joga de ladinho É papo, 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 papo É coisa Criada Ai, 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 bebe Toma e pode escolher Quer sugar ou quer lamber Vai logo, quero meter Metei você Até que amanhecer Toma, 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 toma Gostei Toga na minha cara, vai Para e vendo, joga bem Deslizando Rebolando daquele jeito Que eu tô gostando Para e vendo, joga bem Deslizando Rebolando daquele jeito Toga na minha cara, vai Eu sou o mestre dos maus Aspa Vou botar pra machucar Trafa, para, trafa Vem, 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 vem Pega na minha cara, minha bolas Vem no passeio do colher, colher Vem garotinho Toca, tchaca Vem no passeio Vem ser minha dona Pitbull de raça Daiva, sentadona Sentadona, sentadona, sentadona Fala que é sem sentimento Mas quando eu sento a paixão Sentadona, sentadona, sentadona Fala que é sem sentimento Mas quando eu sento a paixão Sentadona, sentadona Fala que é sem sentimento Mas quando eu sento a paixão Sentadona, sentadona E lá, aquece na cama, vem Pega na minha cara, não se é pra frente O dinheiro que tá na onda Agarrado no cabelo dela e manda Manda Vai Tama, 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 tama Tama, 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 tama Tu vai entender o poder dessa garota Vem da se ventila lá, mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Vai, vai, vai Taca, bata, posturado Vai, vai Aqui na penha tu fode com a beli Lá em um abraço, maca, corra Tu bota um balão pra subir Espirro, lança pro alto Que nem tu mata a vontade Que pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Sentando, 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 vem Faça bom amor que seja eterna, sacanagem Sentando, sentando, vem